De criança para criança Vamos ver o curso do episódio de hoje Como surgiu com o nome Pitai Em um dia ensolarado, quando os animais ainda viram em harmonia O leão estava passeando pela floresta Quando se deparou com uma nova fruta Ela era redondinha e rosa, parecia ser gostosa Então chamou a bacharada e disse Amigos, amigos, vim ver o que eu achei Uma fruta nova Mas qual seria o nome? Perguntou a negros muito curiosa Não sei, mas foi alguém que poderia nos ajudar A descobrir o nome dessa fruta Um gigante que vive lá no céu no meio das nuvens Respondeu o leão Nesse momento, os animais escolheram a coruja para ir até o gigante Mas ela tinha aves e memória boa E lá se foi bem alto até a porta do gigante Tocando a campainha Ouvindo o som incidente da campainha e com voz pouca O gigante perguntou O que é que você está fazendo aqui? Eu vim saber qual é o nome da fruta rosa Disse o pássaro O nome é Vitória Fruto muito saboroso Mas para levar essa informação Será preciso lembrar das minhas instruções Quando passar pelo sol, abaixa a cabeça E pelas flores não cheio Quando a coruja passou pelo sol, abaixou a cabeça Porém, quando viu as flores Não resistiu o seu perfume e a cheirou Ficando atordoada e perdendo a memória Voltando sem a informação O urbo que estava por ali se propôs a ir Pois era forte e robusto Chegando lá, recebeu as mesmas informações Mas no caminho de volta Contribuou o sol brilhante Que tomou sua memória Voltando sem o nome da fruta rosa Todos estavam tristes Quando um pequenino beija-flor Se comprometeu a cumprindo a missão E lá se foi A mesma conversa com o gigante aconteceu Porém, o beija-flor obedeceu Não olhou para o sol Não cheirou as flores Chegou na floresta E falou para toda a becherada Que a fruta era boa E o nome era Pitaya Que escuta com atenção Sempre se dá bem